Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te contar o que ninguém tá te contando sobre o Detox Caps, que é esse produto aqui, ó. Esse aqui é o meu. E realmente estão mentindo pra você. Tem muita gente mentindo na internet. Então, com certeza, se você ficar até o final do vídeo, eu te digo que você pode mudar totalmente de opinião sobre esse produto, gente. Olha, eu não tô aqui pra puxar saco de A ou B, de produto A ou B. Eu vou te falar realmente a realidade dos efeitos e dos resultados desse produto. E não que muita gente tá fazendo por aí, tá? Só falando, ah, é as mil maravilhas. Gente, não é mil maravilhas. E eu vou te contar por quê. Então, fica até o final do vídeo. vídeo. Primeira coisa que eu queria te contar é que muita gente tá dizendo que, ah, você vai emagrecer em uma semana. 10 quilos em uma semana. Gente, não é assim. Olha, eu não vou dizer que esse resultado é impossível. Porque pra quem tá muito gordinho, às vezes 10 quilos não é nada, assim. Perde mais rápido, sim. Mas eu queria te falar que depende da sua individualidade, do seu organismo, do seu metabolismo, de como ele vai acelerar, se vai acelerar muito, se não vai acelerar tanto. Então, gente, cada um é cada um. O emagrecimento, por exemplo, o meu que tenho 31, e outra pessoa que tenha, por exemplo, uns 50 anos, não vai ser o mesmo. O metabolismo não é o mesmo. E alguém que tenha 20, não vai ser. Vai emagrecer com muito mais facilidade, talvez. Então, muito cuidado nisso, que pessoas estão falando, ah, não, você vai emagrecer, não importa o que. Gente, não é assim. Outra coisa que estão falando é que, ah, é, você pode continuar comendo o que você está comendo. Não precisa fazer nada. Gente, pelo amor de Deus, como é que você vai emagrecer comendo uma pizza inteira? Como é que vai emagrecer comendo três pães de manhã? Não vai, gente. A gente tem que fazer mudanças. Outra, né, se a gente aposta num produto, né, se a gente coloca ali uma coisa pra incentivar a emagrecer. E também faça mudanças pequenas. Não é assim como o pessoal tá falando. Continue comendo o que você quer, sabe? É um produto, é um suplemento que vai realmente potencializar o seu emagrecimento. Não é santo milagreiro. Outra coisa muito séria que estão falando aí é que, ah, tome e não faça nada. Assim, fique no sofá o dia inteiro. Gente, também não é assim. Seu corpo precisa se movimentar pra que o seu metabolismo, ele acelere. Pra que, então, ocorra a queima de calorias e tudo. Então, assim, coloca aí no YouTube uma dança. Coisa pequena, sabe? Pra que realmente você possa ter aquele resultado que você quer, né? Chegar naquele objetivo de vestir uma roupa e não se sentir mal com aquela roupa, de não negar de ir em eventos sociais por causa de não estar se sentindo bem com o seu corpo. Isso é muito sério. Porque você pode estar pensando, ah, então esse produto é uma bosta. Gente, não é... O produto realmente funciona. Eu não iria comprar se não funcionasse. Eu vou até mostrar como é que é aqui, ó. Ó. As cápsulas vêm assim. Vêm aqui. Vocês podem estar achando estranho, mas é porque essa embalagem que é feita no... Que é enviada pelo fabricante oficial é uma embalagem sustentável, né? Pensando na natureza, não, não, não. Enfim. E... E realmente funciona, sabe? Ele era um acelerador natural. Eu vou até aqui pra não esquecer nenhum do... Ó, tem café verde, chá fé... Chá fé. Chá verde. Berinjela, gengibre, guaraná e cafeína. Gente, outra coisa também que tem me dado muito é de muita disposição. Então, assim, consequentemente, quando a gente está acima do peso, a gente fica muito mole, só quer estar deitado. A gente não tem disposição pra nada. Então, isso tem sido muito importante porque dá aquele boom, assim. Então, dá vontade de você fazer suas coisas, dá vontade de você se acertar um pouquinho. Nem que seja um pouquinho. Aí, consequentemente, você já se anima pra comer melhor. Eu falo que é um efeito cascata, assim. As coisas vão melhorando, melhorando, melhorando. E... Realmente, você chega no seu objetivo. Outra coisa também importante, tá? Que é um tratamento. Então, faça direito. Tomando uma vez antes do almoço, uma vez antes do jantar. Então, vá tomando certo. Eu aconselho tomar por pelo menos uns três meses. Por ser um produto natural... Então, assim, eu não vou esperar que ele faça o efeito de um alipo, né, minha gente? Então, eu vou fazer nesses três meses bem certinho. Pra que eu realmente chegue no meu objetivo. E depois, siga só com os hábitos mesmo. Você não precisa ficar tomando toda a vida, não, tá? Outra coisa também é que o pessoal tá falando assim. Não, faça por cinco meses. Não, a gente precisa tomar toda a vida, não. Aí você pode estar pensando... Ah, também não seja pra mim e tal. Porque eu queria uma coisa fácil. Gente, se quer coisa fácil. Se quer emagrecer com milagre. Então, realmente. O Detox Caps não é pra você. Agora, se você tá cansada realmente de se sentir mal, de se sentir que não tá atraente, sabe? Assim, você fica mal consigo mesmo. É mal consigo mesmo, assim. Não é nem pelos outros. Apesar de que muita gente fica falando... Ai, como tu tá gordinha. Ai, nossa. Como tu tava magra antes de ter bebê. E agora tu tá... Meu Deus. Então, assim. Realmente, a gente escuta muito lero lero. Mas eu falo pra você mesmo, sabe? Se sentir bem. Tirar aquela foto que você quiser. Usar o seu biquíni. De deixar de ter vergonha, assim. De aparecer nas fotos, sabe? De falar em público. Então, sua autoestima realmente vai ser elevada. Então, realmente é pra você. É um potencializador muito bom, sabe? Que vai ajudar você realmente a conseguir os seus objetivos. E eu falo isso com propriedade. Porque eu tenho sentido muita, muita, muita diferença. Tá? Então, eu queria deixar esse alerta aqui pra vocês. Outra coisa super importante. Eu vou deixar pra ajudar vocês. Aqui na descrição. O site. O link que eu comprei. Tá bom, pessoal? Então, se quiser dar uma olhada. Se quiser tirar dúvidas. Até comigo mesmo. Você pode deixar nos comentários. Alguma dúvida. Enfim, se tá dando algum efeito. Não tô sentindo efeito colateral nenhum. Já pra adiantar. Mas eu posso responder e te ajudar. Tá bom? Vou deixar tudo aqui embaixo. É aqui embaixo, tá, minha gente? No YouTube. E nos comentários também. Que eu acho mais fácil de encontrar. Tá certo? Então, eu espero realmente ter ajudado. Ter aberto os seus olhos. E ter incentivado a você a tomar uma decisão. Uma posição na sua vida. De melhorar realmente a sua autoestima. Um abraço. Ai, ficou longo. Tchau, tchau. 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 Tchau.